A maior barragem da região metropolitana de Porto Alegre deverá passar por uma inspeção no mês que vem. O reservatório de 9 quilômetros de área fica em um assentamento em Viamão. Os responsáveis garantem que apesar de alguns sinais de desgaste, não existe risco de rompimento. A barragem fica dentro do assentamento agrário em Águas Claras, na cidade de Viamão. Ela foi construída há 35 anos para irrigar lavouras de arroz e abastecer o rio Gravataí, na região metropolitana. A área pertence ao Incra. O reservatório possui 9 quilômetros de talude com pedras. Alguns trechos chegam a 3 metros de profundidade. Conforme esse engenheiro agrônomo do Incra, a barragem nunca teve rachaduras, mas isso não é sinônimo de segurança. Qualquer reservatório natural, por qualquer porte que seja, não uma propriedade privada, pública, qualquer uso que seja, naturalmente ele sempre possui um risco de rompimento. A literatura não dá relato de reservatórios, por melhor que seja a sua gestão, manutenção e a seriedade que o mantedor utilize ela, risco zero. Diferente das barragens de minério, a barragem de Águas Claras é de planície. A água que vem de nascentes e da chuva também conserva a biodiversidade da região, que possui muitas espécies de peixes e aves. Os assentados fazem a manutenção do sistema, que possui comportas e réguas de medição para os dias de cheia. Essa barragem não tem o risco de romper, porque ela se tem 16 comportas, porque quando ela está no inverno, nas épocas de enchente, a gente acompanha periodicamente as réguas, e aí quando ela está no certo nível, a gente vai e abre as comportas, e ela tem um vertedouro de 1 km de distância, que quando ela chega no nível da água no máximo, esse vertedouro puxa essa água para fora. Como forma de prevenção, após a tragédia de Brumadinho, o Ministério Público Federal pediu um diagnóstico da barragem. O INCRA deve contratar uma equipe de inspeção em até 40 dias. Nós devemos lançar esse processo de contratação entre fevereiro e março, e a expectativa é que ela é no primeiro semestre, essa equipe devidamente contratada vá a campo. Segundo os assentados, um laudo de uma empresa privada condenou a barragem em 2014, alegando que era preciso construir outra estrutura. Baseado nesse laudo, a Secretaria do Meio Ambiente considerou o local perigoso. Mas a área não está na lista de risco da Agência Nacional de Barragens. Em caso de rompimento, o responsável garante que a inundação não atinge a área habitada. Até chegar ao rio Gravataí, ela tem 20 km de distância até o rio Gravataí, ela tem uma área de banhado em torno de 10 a 15 mil hectares de terra, e é onde a família mais perto, a pessoa mais perto que mora aqui, em torno de 5 km dela, e é numa parte alta.